Olá e seja bem-vindo ao canal FI Fácil, aqui é Diogo e a gente vai para mais um fechamento do iFix. Antes de mais nada, vamos lembrar você de sempre fazer inscrição no canal, assistir vídeo até o final e dar um like se gostar. Sempre é importante comentar aqui abaixo, beleza? Bom, como é de prática, a gente sempre fala do iFix e também a gente conversa sobre as notícias. Hoje eu vou falar também sobre a carta-consulta em relação a RBRF, que ele acabou soltando já a nova emissão porque foi aprovada, beleza? Bom, as notícias mais interessantes hoje, justamente que a Bolsa iniciou o dia com uma forte alta, mas no final acabou terminando o dia levemente negativo. As varejistas realmente subiram bastante, mas os bancos puxaram esse número bastante para baixo. Principalmente o Bradesco teve uma queda de 4,51%. Mas todos os bancos hoje tiveram uma queda extremamente forte. O mercado hoje fixou em 85 mil pontos. Na minha opinião está um pouco... É difícil falar assim, né? O mercado normalmente ele é soberano, né? Na opinião de uma pessoa que vai mudar. Se a gente for comparar o Brasil, a gente chegar a 86 mil pontos, 87, vamos supor que a gente chegou ontem. E do número que a gente estava isso em 2019, de como as empresas estavam lucrando, de como estava tudo, para mim existe uma grande divergência, né? Independente do coronavírus passar e vai, para mim os resultados têm que acompanhar um pouco essa crescente, né? E para mim também a bolsa começou a ficar totalmente fora do padrão. Não faz muito sentido o que está acontecendo. Bom, mas enfim, a minha opinião não vale. O que vale é o mercado. O mercado está dizendo que está em alta, então as pessoas têm que aproveitar. É bom porque a minha carteira de renda variável está subindo também. O que eu estou querendo falar é que eu acho estranho, dadas as circunstâncias, tá? Em termos de resultado, as empresas estão vindo cada vez piores e mesmo assim a bolsa está chegando a patamares bons, assim, relativamente. Eu acredito, eu acredito que ela ficaria um pouquinho em tempo mais baixo e iria subindo à medida que os resultados, a economia realmente fosse voltando. A gente ainda tem a economia em alguns estados praticamente parada ou 60%, 70% parada, tá? Então isso é uma coisa a se pensar. O investidor que faz como prática investir todo mês, independente disso, se for a data dele, ele tem que investir. Então ele tem que selecionar bons ativos dentre aqueles que estão em maior, em mais alta ou menos alta, dentro do portfólio que ele avalia. E é assim que acontece. É essa, basicamente, uma das notícias principais que a gente teve hoje. O dólar voltou a cair, ele está numa faixa de 5,36, que é uma faixa realmente baixa, assim, né? Pelos padrões que ele tinha chegado, tinha batido cerca de 5,80. É importante a gente continuar com uma certa cautela, né? Eu não acredito que, assim, como eu disse, o mercado é soberano, mas está difícil entender o motivo dessa alta realmente. A gente está nesses padrões que a gente tem visto hoje. Tem ações que estavam descontadas, né? Eu já tinha até comentado com vocês, mas hoje em si eu acredito muito mais que está tendo uma nova distorção aí. Bom, enfim. Mas quem define realmente preço no mercado e a gente segue achando algumas coisas. Então, eu me posiciono nos ativos que eu já estou, eu fico feliz que subam. Eu estou ainda pensando no que entrar. Então, eu estou evitando entrar em algumas coisas, tá? Nesse preço que eu estou vendo hoje, essa é a minha posição, entendeu? Minha posição não é bye, 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 tá? Eu estou com cautela. Sempre tem que ter cautela, mas eu estou, na verdade, numa posição... Espera um pouco, tá? Eu estou... Acho que ainda tem muita coisa para se ver e não faz tanto sentido para mim o que está acontecendo agora, tá? A gente basicamente vai subir, vai voltar para 100 pontos sem... Com as empresas ainda fechadas e com problemas. Com resultados operacionais e deflação. Entendeu? É essa coisa. Hoje, uma notícia que teve, que eu até já postei no Instagram, foi justamente a deflação. Hoje, atingiu uma das mínimas, só que o que soltou foi o IPCA 15, né? Tem o IPCA normal, o IPCA, que é soltado no começo do mês, e o IPCA 15, que é soltado agora na metade do mês. O IPCA 15 teve a mínima histórica, chegando às eras 59, de deflação. Então, isso indica que o IPCA do próximo mês vai... Isso ele pega parte do anterior, que já estava ruim, e parte do próximo mês. Então, significa que realmente a tendência do próximo ainda vai ficar mais baixo do que teve. Que a maioria dos CRIs são com base no IPCA, no IPCA 15. Tem poucos com... Diferente, né? Então, eu acredito ainda que vai ter... Ou seja, a economia está parada. Então, se a economia está parada, os lucros vão ter, os dividendos vão começar a sofrer. Enfim, esse é só um resumo que a gente está fazendo aqui, dessa é a minha opinião, tá? Se você tem uma opinião diferente e achar que vai bater 150, 300 pontos, vai com fé, meu irmão, meu amigo, camarada, e a gente se encontra lá depois. E eu ainda estou na fase que eu preciso de mais fundamentos para eu acreditar que isso faz sentido, entendeu? Por exemplo, a Bolsa, quando chegou a 100 mil pontos, ela tinha fundamentos de 100 mil pontos há dois, três meses antes. Ela já tinha passado reforma, já tinha um monte de coisa para ela realmente chegar, passar os 100 mil e depois chegar aos 125. Foi mais ou menos esse é o histórico dela, né? Então, teve todo um processo que passou para conseguir chegar nisso. E agora a gente está com PIB para baixo, deflação, muitas empresas já estão começando a sentir falta de crédito. Eu já li uma notícia dizendo que o crédito não está chegando para as empresas, que apenas acho que 18% das empresas estão conseguindo realmente crédito, o que é alarmante. Ou seja, mesmo com todas as medidas do Banco Central e das empresas estão faltando crédito. Então, todo esse cenário, não me diz o que o Bovespa está me dizendo, entendeu? E tem vezes que eu via que o mercado, os resultados operacionais das empresas estavam positivos e ele estava ali, penando. E agora eu estou vendo os resultados ruins e ele ali nas nuvens, entendeu? Então, para mim está diferente. Eu posso estar errado, claro, não admito isso, mas eu estou dando a minha opinião do que eu estou fazendo. Então, assim, se eu tiver que comprar uma posição para me reposicionar, por causa de dividendo que eu recebo, eu me reposiciono. Isso para mim é uma coisa. Agora, eu fazer uma alocação, hoje eu faço uma alocação, eu me deixo mais líquido para reserva de oportunidade do que eu posicionar, entendeu? É isso que eu faço. Bom, por enquanto, esse é o meu recado, tá? De certa forma, então, a gente agora vai passar para o fechamento do IFIX. A gente vai falar da cesta de ativos negativos e da cesta de ativos positivos. O ativo que mais caiu aqui foi o RBRF, né? Ele caiu. Ele caiu para 102,01, com uma baixa de menos 1,18. O CANIP também caiu um pouquinho, mas caiu 0,09. VISC também, praticamente, esses aqui, 0,09, para mim, é praticamente constante. Então, o CANIP, VISC, BCFF e RB Properties praticamente ficaram constantes. O único que realmente caiu foi o RBRF, mas aí ele é parte daquela notícia que a gente vai comentar no final, tá? Que foi justamente a aprovação da alteração dessa emissão. Então, ela vinha uma emissão 400, continua uma emissão 400, e diminuiu a régua, diminuiu o cheque, né? O cheque vai vir bem menor, então, muito provavelmente, essa oferta vai conseguir o mínimo ali, 10 milhões. Então, isso é importante para caramba, né? Então, assim, é uma oferta 400, né? O mercado tinha, eu já tinha visto ofertas 4, 7,6. Ofertas 4, 7,6 são aquelas que, com esforços reduzidos. Então, normalmente, quando o cara vai para a oferta 4, 7,6, ele já sabe para quem vai, pelo menos em termos de oferta mínima, né? Então, quando vai para 400, ele normalmente não sabe. Mas, assim, pelo valor que está aqui, tem um valor muito baixo, eu acredito que esse mercado, essa emissão também já tem dono, tá? O que vai ser bom para o fundo, né? O fundo entrar com dinheiro agora é um momento positivo para ele fazer isso, tá? Eu acredito, ah, mas pode agora só subir. Bom, mesmo que agora só suba, ele pode posicionar em alguns ativos, né? Ele tem feito uma posição até, acho que eu não sei se eu consegui, eu vou soltar um artigo do RBRF, que aí vai te ajudar também na decisão de você participar ou não, tá? Então, agora a gente vai falar dos ativos que tiveram o melhor desempenho. Eu vou ver aqui, vou falar dos ativos acima de 1%, tá? O VIGIP cresceu 1,09, foi para 93. Deixa eu só fazer um parêntese aqui, analisar os shoppings. O VISC ficou praticamente constante, mas ele está na minha faixa negativa ainda, 96. Vamos olhar o XP-MOL? O XP-MOL foi um dos que subiram bastante, 1,64, foi para 93. Então, o spread dele já está diminuindo, isso aqui já está fazendo sentido. Agora, quem vai puxar mesmo é o MOL e o HSML. O MOL está 81, o HSML está 80,47. Então, esse é o resumo dos shoppings aqui. Vamos ver o HGBS também, que é um que eu gosto de olhar, 195. Eu tenho que tomar cuidado que ele é um que só valha, sim, se você gosta de entrar nele, no preço atual, eu não pagaria mais de 200, tá? Na situação que está. Entendeu? Esse é o recado que eu tenho. Bom, então, vamos voltar aqui. Então, VIGIP, 1,09. XP Properties, 80. MXRFs, 10,56. 1,34%. HGBS, a gente falou, 195. 1,5. HGRI é 142. XP-MOL, 93. Então, XP-MOL é um que está também arrumando o bico para cima. Continuando aqui com o Iridium. O Iridium está 104,39. Ele é um ativo que eu sempre comentei. Se você pegou no preço que eu tinha comentado, você está felizão. Ele é um ativo que fica, normalmente, na casa dos 120, tá? O VIGIR também é um ativo interessante de ter, só que ele é um ativo de CDI, tá? Então, provavelmente, ele vai ficar próximo do VP, que é em torno de 92, entre 92 e 94, tá? Mas, então, ele tem espaço para subir. Só que, de qualquer forma, em termos de rendimento, para o futuro, pelo menos esse ano, vai ser bem prejudicado. Porque ele é baseado no CDI, né? Apesar dele não... O KNCR, a base dele é 100% do CDI. Esse é o objetivo dele. O que dá mais, eles cobram. O VIGIR, ele, normalmente, é CDI mais 1, CDI mais 2, tá? Então, se a taxa de juros realmente for para, vamos supor, 2,25, aí vai pagar 3,25. Então, se você fizer essa conta, entendeu? Aí vai entender o que você vai valer a pena, mas é uma ideia de você ter um ativo desse, principalmente para você ter esse carrego aí também do CDI, né? Vale a pena carregar um CDI no meu ponto de vista. Beleza. Então, vamos continuar aqui e a gente vai falar para os dois ativos que mais subiram. O HGFF voltou para a faixa dos 90 e o XPIM chegou na faixa dos 105,94. O HGFF subiu 2,75 pontos. Então, assim, vamos dos FOFs. O HFOF disparou. Putz, que pariu. O HFOF está na faixa dos 108, mas você lembra que a gente estava conversando ainda? Eu falei, olha, ele está muito bem organizadinho, né? E ele e o RBR estavam naquela faixa. O RBR agora está em uma emissão, então provavelmente vai ficar próximo da emissão. Então, vai ficar entre 102, 104. Eu não acredito que ele realmente vai ficar acima da emissão. Não faz sentido, ainda mais que a emissão vai vir. Não sei se as pessoas vão executar o valor assim. Vai fazer sentido para quem quiser entrar em uma operação muito grande, mas eu acredito que eles só mantiveram isso porque eles têm, no mínimo, um chequezinho aí na mão. Alguém que vai querer entrar para fazer alguma movimentação aí sobre a gestão deles. O HGFF foi para a faixa dos 90, que é uma faixa que eles já têm, já vêm trabalhando, né? Que eu falei, eles até tinham caído um tempo para trás, mas agora voltou. E assim, aqui alguns ativos fazem sentido, alguns ativos para mim estão acima de um preço razoável. Por exemplo, o HGFF está no preço. Não está abaixo, não está acima, está no preço. O Vigir está no preço. O XPIM é um que talvez dê uma entrada aí, mas, pô, para quem não entrou em 102, 103 vai entrar agora em 106. O XPMOL e o MOL, quer dizer, na verdade, o HSML. Tem um espacinho, o VISC, você tem que lembrar também que o VISC, o preço dele em si é 114, né? O VP dele, então o VP é muito maior. A gente até fez uma análise, qualquer coisa, vai lá no site e verifica. Ó, o Habitat subiu, vamos ver o hectare aqui. Deixa eu subir o hectare aí, para a gente finalizar. O hectare subiu para 115, o hectare é um que está meio parado. A grande questão é que, com deflação, a gente tem que ver também, porque a carteira dele é mista. Ele tem tanto o IPCA quanto o IGPM. Mas, o hectare é o que eu vou fazer sexta-feira, tá? O hectare, muito provavelmente, é o que eu vou fazer. Eu vou aproveitar, porque alguém já tinha me pedido para falar de high yield. Eu falei uma vez de high grade e eu vou aproveitar e falar de high yield. E aproveitando mesmo, vocês vão ver que na quinta-feira eu vou participar de uma live com o Barone e a Convest, que é uma service para a gente falar de CRI pulverizado. Então, faz sentido eu falar de CRI pulverizado na quinta-feira, na live do Barone, e na sexta-feira a gente analisar a hectare, que é um dos fundos high yields que tem bastante CRI pulverizado. E aí vocês vão entender, aí faz sentido vocês verem a live do Barone e eu vou participar também na quinta-feira e na sexta-feira vocês entenderem o que eu estou comentando sobre os CRI pulverizados, que é basicamente, a gente vai falar de multipropriedade, de loteamento e a parte comercial. E aí faz sentido também, por exemplo, quem acompanha o Bari, o Bari também tem uma posição muito alta em pulverizado. Então faz sentido você entender como que funciona o monitoramento desses créditos em termos de securitizadora e servicer. A servicer entra junto com a securitizadora para monitorar esses créditos. Eu falei que ia falar, assim, oficialmente, vai aparecer aqui o link da live, eu vou postar aqui na descrição, vou postar amanhã também, então eu vou fazer a chamada para vocês, então na quinta-feira não vai ter o fechamento do iFix nem notícias. Eu vou estar lá com o Barone, vai começar às 19 horas e vai estar eu, o Barone e o Bruno Almeida da Conveste. E a gente vai falar sobre CRI pulverizado. É uma grande fonte de informação, se você quer saber mais sobre CRI, e principalmente sobre CRI pulverizado. Uma outra informação que eu estou trazendo para vocês, eu estou trabalhando com o pessoal do Papo de Imobiliário, eu até já fiz um vídeo, se vocês acompanham o meu canal, eu já apareci lá, e eu estou trazendo as meninas para a gente fazer uma live sobre garantia. Ontem, eu postei, tanto no meu Telegram, quanto no meu canal do Instagram, teve uma notícia do GGRC, que a ETRA, que faz peças automobilísticas, entrou na justiça contra o fundo, não contra o fundo exatamente, mas para não pagar seis meses de aluguel e esse aluguel ser recolocado no próximo mês e não ter variação de IPCA, entendeu? Ele entrou, na primeira instância ele perdeu, foi isso que estava no fato relevante, mas na segunda instância o desembargador deu como positivo a entrada, né? Ou seja, deu como positivo e aceitou a liminar do juiz e aceitou as colocações do advogado e deu uma liminar justamente isentando a cobrança. Então, atualmente a ETA tem uma liminar, ou seja, isso faz com que o fundo perca 11 centavos por mês se isso realmente for comprovado. O pessoal já falou que estava tomando providências e eu quero justamente conversar sobre isso, porque lá foi uma estrutura onde essa empresa vendeu o galpão, alugou, ele vendeu, ele vendeu, fez o sale and leaseback, então a empresa vendeu e alugou de volta e o fundo acabou comprando justamente para ter essa garantia. Ele tem uma garantia fiduciária, pelo que está escrito nos relatórios lá, mas mesmo assim entrou na justiça e ganhou a liminar. Então, faz sentido a gente começar um pouco a discutir em termos de como é que vai ser o pós-pandemia das correções de aluguel, entendeu? Então, essas correções de aluguel vai dizer um pouco de como vai ser o mercado para frente, porque em teoria o inquilino vai ter um pouco mais de voz, vai ser muito difícil o juiz simplesmente ignorar. Olha, eu tenho mil famílias aqui e eu não estou conseguindo pagar, só que a grande questão é o seguinte, até que ponto isso está certo ou até que ponto está errado? Pelo que não ficou claro para o cotista, mas pelo que eu entendi da leitura lá, não houve uma procura da própria empresa em tentar negociar. Ou se houve, não ficou claro lá, entendeu? Então, isso me preocupa um pouco, porque parece que falta um pouco de maturidade também na própria GGR em ficar à frente disso, essa é a minha opinião. Eles tinham que, beleza, levar processo judicial tem que ser o último caso. Se os caras realmente tiverem motivo de não... porque o mercado automobilístico está parado e pode ser uma modificativa real, eu poderia pensar numa cobrança menor, mas que não impactasse tanto o fundo, 50%, alguma coisa nessa faixa, não deixar realmente chegar na justiça. E eles falarem que eles serem comunicados só em segunda instância, mesmo que o primeiro juiz nem deu ok. Então, tem muita informação que veio por fato relevante, mas que falta o fundo esclarecer melhor. E aí faz sentido a gente conversar com advogados justamente que têm essa experiência para a gente entender como é que funciona garantia, como é que funciona tudo mais. Então, esse foi mais ou menos o recado que eu queria passar. A gente vai fazer essa live na quinta-feira com o Barone. Na sexta-feira a gente vai falar do hectare, que é justamente do CRI pulverizado. E na próxima semana a gente está preparando com o pessoal de papo de imobiliário sobre garantia, né? A gente vai falar de CRI, garantia, e aí a gente vai falar também de alguns aspectos legais, talvez de multipropriedade, e dessas questões que vão começar a surgir de inquilinos pedindo mudança no contrato, né? Então, como é que a gente pode se precaver legalmente disso? Como é que o fundo tem que fazer? E o que realmente é direito por isso? O que a gente tem que considerar, entendeu? Normalmente, a minha opinião em relação a isso, tem a parte revisional. Revisional justamente é um objeto legal que foi criado, isso é muito comum em São Paulo, em outros lugares nem tanto, que é justamente o objeto legal, se o mercado estiver ruim, normalmente se ajusta o preço, e quem discute às vezes não é nem a empresa A e a B, ou seja, o inquilino e o proprietário, não é nem eles, é um terceiro que fala, olha, o preço mais justo, o preço metro quadrado seria tal. E aí, isso o mercado pode ser para cima quanto para baixo. Agora estava todo mundo feliz, porque ia vir um monte de revisional com o mercado puxando para cima, então isso ia puxar o preço do metro quadrado e o preço do aluguel para cima. Só que o que está acontecendo agora é justamente o contrário. O mercado voltou para baixo, por conta da crise, e isso vai puxar o preço para baixo. Mas isso vai ficar, vamos dizer assim, sendo os próximos capítulos, não dá para tentar adivinhar nada. O que eu quero mesmo mostrar para você é como que isso funciona legalmente, o que você tem que realmente preocupar e o que às vezes, assim, cara, não tem como você fugir de um inquilino realmente pedir um wave, pedir uma negociação. Isso não tem como você impedir, mas o que você tem que saber é o que o gestor tem que fazer como ativo. Então, você, quando escolher um gestor, tem que saber o que ele está fazendo. E também você pulverizar a sua carteira, você diversificar, vamos dizer assim, vamos usar essa linguagem, você diversificar as carteiras para que isso, você vai ser afetado, mas você vai ser menos afetado. Então, é melhor você, às vezes, ter o FI do que você ter um apartamento. E esse apartamento, a pessoa, que é a única sua, às vezes, uma fonte de renda importante para você perder 100%. Enquanto você pulveriza em fundos imobiliários, você consegue ter parte das receitas. Então, essa questão aí é o outro interesse que tem que ser avaliado, entendeu? E a gente vai terminar por aqui. Não se esqueça das lives que a gente já falou, né? A gente vai ter uma live com o Barone na quinta-feira, Barone e a Conveste, tá ok? Lembra sempre de se inscrever no canal aqui, deixa comentários, sempre ative o sininho, as notificações, é muito importante, e dá um like no vídeo. Gostou? Até amanhã. Tchau, tchau.